O governo brasileiro anunciou a suspensão temporária a partir desta quinta-feira das exportações de carne bovina para a China, o principal comprador do país, depois de detectar um caso do mal da vaca louca no estado do Pará. Apesar disso, autoridades garantiram que a carne para consumo no mercado não é afetada pela confirmação do caso. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que todas as providências vão ser tomadas conforme avança a investigação. O Brasil é o maior exportador de carne bovina a nível global, especialmente para a China. Em 2022, as exportações para o mercado chinês apresentaram mais da metade da venda, tanto em dinheiro como em volume, de acordo com a Associação Brasileira de Frigoríficos. Tecnicamente denominado encefalopatia esponjiforme bovina, o caso de vaca louca foi detectado em um macho de nove anos no município de Marabá.